Bom dia pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Meu nome é Avelino e no vídeo de hoje estamos aqui para fazer um vídeo de compras da Shopee. Mais uma vez, eu não sei mais o que comprar na Shopee, eu tô ficando sem ideia. Daqui a pouco eu vou comprar o que mais? Um carro, uma casa. Porque eu já comprei de tudo na Shopee, não é possível. Não é possível que tenha mais coisas que eu não comprei. A gente já tá na parte número 11 do vídeo de compras da Shopee. E eu já peço por favor que você já clica no like e se inscreve no canal. Porque eu gosto muito de fazer esses vídeos de compras. Mas eu quero que vocês comentem aqui embaixo coisas pra eu comprar. Deixa até o link, que às vezes é até o mais fácil. Tendinho já tem em mãos ali. Todas as encomendas que a gente vai abrir no vídeo de hoje. Então vamos lá, faz muito tempo que eu fiz essas compras. Eu nem lembro o que eu comprei. Então vai ser uma surpresa tanto pra mim quanto pra vocês, não é mesmo? Já vou deixar logo aberto aqui o meu aplicativo da Shopee. Porque aí eu vou falar no preço pra vocês. Provavelmente essas compras que eu fiz foram tudo na promoção com frete grátis do mês passado. Então vamos logo, sem enrolação. Meu nome é assistente, pode jogar logo o primeiro item da Shopee. No caso ele já foi aberto aqui, porque eu achava que isso aqui não era meu. Aí abri ele e falava, oxe, isso não é meu? Aí me devolveram. Aí eu falei, ah, é meu mesmo. Isso daqui é um bagulhinho pra você botar embaixo da sua porta. Pra vedar e não passar bicho barato. Eu quero ver se isso aqui vai encaixar na porta direito e vai ficar preso. Que na minha cabeça não vai. Foi exatamente 10 reais. Barato, barato. Eu acho que pra gente conseguir instalar esse produto aqui, é muito simples. É só a gente empurrar. Encaixamos aqui. Será que funciona? Vamos ver fechando aqui se tem alguma coisa que atrapalha. Ai, quase perdi o meu dedo. Ah, não dá, vai ter que cortar um pedaço aqui. Ó, aqui deu certo, mas aqui embaixo tá forçando. Fechou? Fechou. Uai, aqui ficou meio que forçando. Então deu certo, rapaziada. Já vamos deixar aqui na porta, que eu gostei disso aqui. Próximo item. Agora, nesse exato momento, é bem leve, na verdade, né? Esse aqui, eu acho que me mandaram um papel aqui, eu acho que... Você comprou um papel na champinha? Ah, tá na promoção, eu compro, perfeito. Papel? Nossa, chegou um tênis pé pra nós, um chulézinho. Protetor solar do pé. Há muito tempo eu tinha comprado isso aqui, só que não chegou. E agora chegou, comprei de novo. Isso daqui é pra quando você vai andar no lugar que tá quente, pra você proteger só do pé. Foi exatamente um real, gente. É isso daqui, rapaziada. Dois pézinhos pra você colar embaixo do seu pé. Ó, esse daqui. Tem uma mulher andando na areia, provavelmente isso aqui é pra proteger e não o quê? Não queimar o pé. E aí, quase certinho. Nossa, o pé da Brenda é desse tamanho, rapaziada. Mentira, você é um pedro maior, quase dois. Tá, vamos testar isso daqui que eu tô muito curioso. Nossa, deu no pé da Brenda, né? Caralho, pézão de nós todos. Ah, menino. Você é uma pedrana. Nossa, olha onde os dedinhos tá só. Que feio isso. Ah, menino. Não, o bagulho ficou esquisito assim. Tô falando do seu pé, não, mas é bonito. Tá, deu certo aqui no pé dela. Isso daqui é tamanho L, velho. Eu achei que ia dar no meu pé. Vê se dá pra andar de boa. Dá. E é que eu não gosto de andar descalço, eu tenho gasto. Gostei. Vamos botar o outro. Ai. Pronto, rapaziada. Colocamos o produto no pezinho da Brenda e ela já está testando. E aí? E aí? Sente sujeira do chão? Nada de boa? Nunca. Graças a Deus. Eu acho que pelo material dele, parece que realmente deve ajudar contra o calor, mas eu acho que não deve ser, tipo assim, não dá pra andar no asfalto que a gente fez, é só na areia mesmo. Eu acho que ele vai dar pra sentir o calor. Mostra a sua do pé. Ah, moleque, pesa um óbito. Aprovado por um real? Oh, sim. Por um real eu devia ter comprado mais, velho. Devia ter. Porque agora vai acabar a cola, ainda não quer mais usar. Verdade. Tá, por um real eu acho que vale a pena testar esse, né? Agora vamos pro próximo. Veio mais LED pra bicicleta. Eu comprei um da última vez, que foi esse aqui. Só que eu não testei no último vídeo, porque não deu tempo. Agora eu não tenho desculpa, porque eu tenho mais quatro LEDs. Olha esse, ó. Caiu, vou ficar sem. Ah, já tá com a bateria. Rapaziada, tirei o papel, que eu acho que não deixava ligar o negócio. Agora eu vou conectar de novo pra ver se liga. Isso daqui custou apenas 13 reais, os dois pares juntos. Era 6,99 cada um. Eu comprei dois pares pra botar uma na minha bike e outra na bike da brinda. Veio rachado, eu acho que tá quebrado isso aqui. Não tá? Tenta outro. É, essa primeira tá quebrada, a outra não tem o rachado que tem. É, rapaziada, 7 reais aí, ó, jogado de fora. Tirei o papelzinho do outro agora, porque veio um par, né? Porque aparentemente não tá dando muito certo, não. Ó, ó. Ah, é quando... É balanço. É quando... O seu não tá funcionando. Não é apertando. Parece uma roda de bicicleta. Tá, vamos testar isso aqui na bicicleta, é melhor, né? Devidamente encaixado na bike, agora a nossa motora vai fazer o teste pra nós. Brinda, tá vindo, ó, vamos ver se pegou. Ó, funcionou. É, rapaziada, funciona. Não ficou do jeito que eu esperava. Eu acho que pra ficar totalmente aceso a roda inteira da bicicleta, tem que estar numa velocidade muito, mas muito rápida. Lá vem a brinda, vamos ver se funciona. É, deu certo. Pra pegar o carro, pegar a bike, andar uns quilômetros pra vir gravar. Eu não sei nem onde eu tô aqui, velho. Não sei nem que bairro é esse. É porque no bairro que eu moro, eu nunca vou gravar lá perto de casa. Então eu sempre vou pra outro bairro e gravo. Aí vocês nunca vão descobrir onde eu morro. Você fala, ah, eu conheço aquela rua. É, mas eu não gravo perto de casa. Vamos agora para o próximo item que é, é tão leve que não dá nem pra brinda jogar na minha cara. Comprei por exatamente R$ 8,93 um item que vai me deixar mais lindo. Pra vocês verem, eu acho que não vai fazer tanta diferença, porque eu comprei um extrator de cravos. Por quê? Eu tenho muito cravo. No vídeo pode não aparecer. Ah, que nojento. Nojento, nada. Todo mundo tem cravo? Esse aqui é meio perigoso, tem uma pontinha. Esse aqui eu já sei que eu não vou querer usar. E esse outro aqui, eu... É uma pinça? Então, eu acho que é pra usar os dois lados. É só dois tamanhos diferentes. Vieram esses dois aqui. Eu acho que tem esse negocinho aqui, pra gente espremer assim, apertar e tal. E tem o de furar. O de furar a gente não vai usar. Ai, dói, véi. Ai, desculpa, eu tô tentando. Saiu. Saiu? Saiu? Saiu. Caraca, saiu mesmo, véi. Eu não acredito que esse bagulho funciona. Ai, meu Deus do céu. Nossa. Saiu. Saiu? Não sei se pegou, mas rapaziada, funcionou. Pronto, vamos pro próximo item, que é isso daqui. É o item mais legal de hoje. Isso aqui é o misturador, o mixer, muito malado, rosinha, pra combinar com a Brenda. Rapaziada, eu tô indignado, é que nenhum vem pilha. Toda vez eu tenho que ficar comprando pilha. Oxi, esse não é o controle da TV? Oxi. Caralho, nós encontramos o controle da TV. É o controle da TV. Rapaziada, vocês não têm ideia. A gente tá um mês procurando esse controle, usando a porcaria de um aplicativo que é horrível pra poder mexer na televisão. Enfim, rapaziada. Funcionou o nosso mixer. Olha. Vai muito devagar, véi. Eu achei que é assim. A gente não tem nenhum líquido pra testar, mas não tem água na garrafa ali, não? Tá bom isso aí, dá pra ver. Viu, rapaziada? Namorada delicada. Deve faz um redemoinho na água. Tem pouca água, né? Tem mais água, né? Não, meu irmão. A culpa não é da água. Tem mais água, vê se tem mais água. Calma lá, tá fazendo, tá fazendo redemoinho. Mas é fraco, não faz um redemoinho muito pouco. Viu, é isso que eu tô falando. Rapaziada, eu achei meio fraco isso aqui. Mas eu acho que você botar a colher aqui e fazer aqui é tipo aquele meme do... Tipo, mano, pra que que tu vai pegar um bagulho desse que mexe devagarzinho? O bagulho é muito lento, véi. Não valeu a pena. Não gostei desse mixer aqui. 10 reais jogado fora. Custou exatamente 10,48. Então vamos lá pra mais um item. Olha, o único que veio pesadinho, bonitinho, uma caixa grande. Ó, isso aqui vai sair no vídeo das compras da Shopee, mas eu vou fazer um short lá no meu canal. Isso aqui é um dispenser toothpaste. Ó o meu inglês, toothpaste é pasta de dente. Dispenser de pasta de dente. Teve um vídeo que eu critiquei isso aqui e o K1, eu disse que era legal. Aí eu resolvi comprar pra ver se era legal mesmo. 13 reais, tava na promoção. Então vamos testar aqui. Vamos aplicar esse dispenser de pasta de dente. Esse aqui é o da escova, a gente vai colocar aqui. Vamos ver se a dupla face deles é boa ou não. Aqui tá bom? Acho que é... Não, acho que é pra cá, amor. Acho que é assim, véi. É? A da verina e da brinda. Agora a gente tem que descobrir como que funciona esse negócio aqui da pasta de dente. Porque eu tô com medo da gente colar e dá ruim. Na teoria é assim, ó. Você vai abrir aqui, vai pegar a sua escova de dente linda e bela, vai pressionar aqui. E quando você pressionar, é pra sair pasta de dente. Ó, em primeira mão pra mostrar pra vocês aberto como que funciona. Você vai fazer assim, ó. E ele aperta aqui, ó. Será que eu tenho que botar girando aqui? Aí a gente faz assim, ó. Aperta aqui pra entrar um pouquinho de pasta lá dentro, né? E já vamos testar já? Ainda não tem pasta o suficiente. Será que a gente desfuga o peito? Meu pai Cristo. Funciona, rapaziada. Olha só. Despertizamos pasta de dente. Agora é o momento, mano. Vamos botar aqui bem do ladinho. Mas vamos lá. Ah, velhina. Ai, bom dia. Ai, pega aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Mano, funciona, amor. A gente vai usar isso. Vamos, com certeza, né? Quero ver vocês, se você vai guardar, se escomir ali. Pior que já tá bonita ali. Mas vou ter que escovar o dente pra não desperdiçar. Terminou. Bota aqui. Caramba, tá aprovado. Bom, eu quero mostrar pro Cauã, porque o Cauã falou que isso era útil. E o Cauã é crítico, ele gosta de criticar tudo. O Cauã gosta de criticar tudo. Cauã, olha isso aqui. O que você acha disso aqui? Viu, bem melhor. Tu acha que isso aqui é útil, cara? É, é. Não é, cara? Claro que é. Vai que você acorda, tá com a preguiça. Aí, vê, pronto. É mó bom que você não tem que apertar nada. Você só empurra, velho. E por último, temos um item que não foi comprado na Shopee. Foi comprado, eu acho, se eu não me engano, nos Estados Unidos. Mas eu quis botar nesse vídeo aqui, porque a gente acabou de testar um item de removidor de cravos. Esse daqui é um que promete remover espinha. Aí você fala, como? Queimando? Como é que tiram espinha queimando? O nome disso aqui é Nono Skin. Ó, você apertando aqui, ó. Ó. Vai explodir, vem. Ai. Queima. Ai. É um aparelho portátil para tratamento de espinhas em pessoas com acne inflamatória de leve a moderada. A tecnologia funciona da seguinte maneira. Ele acelera o processo de cicatrização. Além de indolor. Indolor. O bagulho que queima é indolor? Deixa eu testar em você. Você já está com medo, nem testou. Eu vou ter uma aqui na testa. Ai, vai esse bagulho que queima, vai ficar um rosto na minha testa. Não queima assim. Está esquentando. Ai, ai, ai. Ai. Queimou, viu? Queimou. Ai. Filha de uma boa mãe abençoada. Deus abençoa. Glória a Deus. Eu botei um piso na orelha, aí parece que vira imã. A Brenda toda hora dá uma porrada. Desculpa. Pisa, onde mais, amor? Qual é essas espinhas, cara? Pode testar em tu, né? Qual espinha você quer? Tem um monte. Vou botar nessa. Ó, parece que tem um coração. Você está enfiando na minha pele. Não estou enfiando. Está queimando não, mulher? Pronto. Vamos ver se cicatriza. Não, senhor. Não é assim mesmo. Tem que ficar usando várias vezes? É. Mas, enfim, rapaziada. Essas foram as minhas compras que eu queria mostrar para vocês e testar junto com vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Mais uma vez, eu peço, por favor, comente bastante e se inscreve no canal que a gente está na meta para bater 200 mil inscritos. É a nossa nova meta. A gente já está com 120 e pouquinho, não é mesmo? 124, eu acho, no momento que eu estou gravando. Então se inscreve para a gente bater logo 200 mil inscritos. Mano, meu Deus do céu. Meu sonho é chegar a um milhão. Rapaziada, muito obrigado. Eu te vejo amanhã às 17 horas porque é vídeo todo santo dia. Até a próxima. Valeu e fui!